Questão 17 Um aluno comprou lápis, borrachas e canetas A tabela mostra algumas informações sobre o número de itens comprados de cada tipo e seu respectivo valor unitário Aí você tem o item, número de unidades compradas e valor unitário Por exemplo, em relação a lápis, ele comprou 15 unidades cada uma no valor de R$ 3,20 Em relação a caneta, ele comprou 10 unidades cada uma no valor unitário de R$ 2,80 Em relação a borracha, comprou 5 unidades cada uma no valor unitário de quanto, né? Tá faltando ali Sabendo que o valor total dessa compra foi igual a R$ 100 o valor de uma borracha era de... Aí você tem os itens Então, uma questão bem simples Pense comigo Como foram comprados 15 lápis cada um no valor unitário de R$ 3,20 É só você multiplicar 15 vezes R$ 3,20 R$ 3,20 ali Quando você multiplica, você encontra R$ 48 Então, ele gastou R$ 48 com lápis Beleza Agora, com caneta é mais fácil ainda Ele comprou 10 canetas cada uma no valor unitário de R$ 2,80 Quando você multiplica 10 vezes R$ 2,80 É só mover a vírgula uma casinha para a direita Então, você encontra R$ 28,0 Isto é Ele gastou R$ 28,00 com canetas Aí, ó Ele gastou R$ 48,00 com lápis E R$ 28,00 com canetas Somando R$ 48,00 com R$ 28,00 Você encontra R$ 76,00 Isto é, ele gastou R$ 76,00 com lápis e canetas Como o total da compra foi de R$ 100,00 É só você fazer R$ 100,00 menos R$ 76,00 Que você encontra R$ 24,00 Isto é, ele gastou R$ 24,00 com borrachas Como ele comprou 5 borrachas Para saber o preço de cada uma É só você dividir 24 por 5 Fazendo a divisão de 24 por 5 Você encontra R$ 4,8 Isto é, R$ 4,80 Porque tu pode escrever um zero ali ao final de um número decimal Sem problema Então, cada borracha custou R$ 4,80 Item correto, item D de dado Para mais conteúdo sobre matemática Siga o nosso Instagram Matemática com Demóclis A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma